A CIDADE NO BRASIL Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Em meio à treva escura, ressoa clara a voz. Os sonhos maus se afastem. Refúgio ao Cristo em nós. Despertem os que dormem, feridos de pecado. Um novo sol já brilha. O mal vai ser tirado. Do céu desce o Cordeiro, que traz a salvação. Choremos e imploremos das culpas o perdão. E ao vir julgar o mundo, no dia do terror. Não pula tantas culpas, mas venha com amor. Ao Pai e ao Seu Filho, poder e majestade. E glória ao Santo Espírito, por toda a eternidade. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. O Senhor ama a cidade, que fundou no Monte Santo. Amo as portas do Senhor. Amo as portas de Senhor, mais que as casas de Jacó. Amo as portas de Senhor, mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Amo as portas do Senhor, mais que as casas de Jacó. Antiópia, deixou aquele ali nasceu, de Sião, porém se diz, nasceu nela todo homem, Deus é sua segurança. Deus anota no seu livro, onde escreve os povos todos, foi ali que estes nasceram, e por isso todos juntos, a cantar se alegrarão. E dançando exclamarão, estão em Ti as nossas fontes, glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor O Senhor e nosso Deus vem com o poder Olha e veja o nosso Deus vem com o poder Dominará todas as coisas com seu braço Eis que o preço da vitória vem com ele E o precedem os troféus que conquistou Bendito seja aquele que há de vir Como pastor, como pastor, ele apacenta o seu rebanho Ele toma os cordeirinhos em seus braços Leva ao colo Leva ao colo as ovelhas que amamentam E reúne as dispersas com sua mão Bendito seja aquele que há de vir Quem no côncavo da mão Quem no côncavo da mão mediu o mar Quem mediu o firmamento com seu palmo Quem mediu com o alqueiro por a terra Quem passou com o alqueiro por a terra Quem passou pondo ao gancho as montanhas E as colinas colocando-as na balança Bendito seja aquele que há de vir Quem instruir Quem instruirá o Espírito do Senhor Que conselheiro teria orientado Com quem aprendeu ele a bem julgar E os caminhos da justiça a discernir Quem as veredas da prudência lhe ensinou Ou os caminhos da ciência lhe mostrou Bendito seja aquele que há de vir Eis as nações qual gota d'água na vasilha Um grão de areia na balança diante dele E as ilhas pesam menos do que o pó Perante ele o Senhor onipotente Bendito seja aquele que há de vir Não bastaria toda a lenha que há no Líbano Para queimar seus animais em holocausto As nações todas são nada diante dele As seus olhos elas são quais se não fossem Bendito seja aquele que há de vir Demos glória a Deus Pai onipotente Demos glória a Deus Pai onipotente Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor e nosso Deus vem com poder e o preço da vitória vem com Ele. Aclamai o Senhor nosso Deus e adorai-o com todo o respeito. Deus é Rei, diante Dele estremeçam os povos. Ele reina entre os anjos que a terra se abale. Porque grande é o Senhor em Sião Muito acima de todos os povos se eleva Glorifique em Seu nome terrível e grande Porque Ele é santo e é forte Deus é Rei poderoso, Ele ama o que é justo E garante o direito, a justiça e a ordem Tudo isso Ele exerce em Jacó Exaltai o Senhor nosso Deus E prostrai-vos perante seus pés Pois é santo o Senhor nosso Deus Eis Moisés e Arão entre os seus sacerdotes E também Samuel invocava seu nome Ele mesmo o Senhor os ouvia Da coluna de nuvem falava com eles E guardavam além os preceitos divinos Que o Senhor nosso Deus tinha dado Respondeis a ele Respondeis a ele, Senhor nosso Deus Porque ereis um Deus paciente com eles Mas sabieis punir seus pecados Exaltai o Senhor nosso Deus E prostrai-vos perante seu monte Pois é santo o Senhor nosso Deus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ao Deus que é, que era e que vem Pelos séculos dos séculos Aclamai o Senhor nosso Deus E adorai-o com todo o respeito Céus, deixai cair orvalho das alturas E que as nuvens façam chover justiça Abra-se a terra e germine a salvação Brote igualmente a salvação Eis que vem vosso Deus salvador Eis vosso Deus e Senhor Eis que vem vosso Deus salvador Eis vosso Deus e Senhor Toda carne verá a sua glória Toda carne verá a sua glória Eis vosso Deus e Senhor Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Eis que vem vosso Deus salvador Eis vosso Deus e Senhor Desperta, levanta-te O braço do Senhor Recobra o teu poder E tua força invencível Bendito seja o Senhor Deus e Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso salvador Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia E الله Re donde助ai a nossos pais Recordando a sua santa aliança Recordando a sua santa aliança E o juramento abra ao nosso pai De concedermos que libertos do inimigo A ele nós se vamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para planhar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Desperta, levanta-te Amém 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 Peçamos confiantes a Cristo Sabedoria e poder de Deus Que encontra suas delícias em estar com os filhos dos homens E digamos Jesus Fica aí conosco Amém Senhor Jesus Cristo Que nos chamastes para o reino da vossa luz admirável Fazei que caminhemos de modo digno de Deus Agratando-lhe em tudo Jesus, fiquem conosco Vós, que ignorado pelo mundo, estáis no meio de nós Manifestai a vossa face a todos os homens Jesus, fiquem conosco Vós, que estáis mais perto de nós do que nós mesmos Confirmai em nossos corações a confiança e a esperança da salvação Jesus, fiquem conosco Vós, que sois a fonte da santidade Guardai-nos santos e irrepreensíveis para o dia de vossa vinda Jesus, fiquem conosco Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Pois vosso é o reino O poder e a glória para sempre Amém Amém Senhor nosso Deus Somos servos indignos E reconhecemos com tristeza as nossas faltas Dai-nos a alegria do advento do vosso Filho Que vem para nos salvar Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém Amém Amém